Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos Se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Nela distração E já era Momento de se gostar Quando eu tenho que fugir Do vesgo que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei No laço do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Daria pra pintar Todo azul do céu Cava pra encher O universo Da vida que eu quis pra mim